Cara, lá a gente viveu o top do top da nossa vida até aquele momento, assim, foi muito doido. Foi um ano incrível pra gente. O Cajal mora lá, né? Moro. O Cajal mora lá. Morava a 800 metros da gente. A gente se mudou pra Balneário por causa do Cajal. Então foi muito legal. E a gente se apaixonou, assim. Balneário foi um lugar que marcou muito a gente. Porque a gente criou raiz, a gente já tinha um lugar onde... Cara, academia traz a minha casa. A Dani jogava beat tênis no lugar dela. Eu tinha academia de parkour. Eu trabalhava em casa. Era tipo um ciclo perfeito. Só que a gente nunca foi de se acomodar. Beleza, tá lindo, ótimo, maravilhoso. Mas o que mais a vida tem pra gente poder mexer agora? Pô, mas vocês moraram quantos? Um ano, dois? Um ano. Um ano. Estou acomodado. Caraca. Mas é porque é muito fácil acomodar. É muito fácil. É muito rápido. É seduzente. A gente tava num lugar perfeito, com as condições perfeitas e a gente ia continuar ali. Mas a gente ia continuar num platô. E a gente não queria isso. A gente queria viajar o mundo. A gente começou isso por causa que a gente queria viver. A gente não queria só sobreviver. A gente queria realmente viver. Porque lá a gente vivia. Mas aí quando começou a abrir as fronteiras, a gente falou, não, agora dá pra viver mais longe. Opa, peraí, peraí, peraí. É que o objetivo de vocês sempre foi ser mais viajantes, né? Solto. Solto. Sem agraças. E aí, eu vou... E aí. E aí